A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O vaqueiro também, o vaqueiro mudou Deixou a vida sofrida, tá fazendo ele cantor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Graça minha mãe a todas as mães do Brasil Elas merecem cheiro, cheiro bem carinhoso Cheiro sapato, mas porrozeiro na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu coração cansou E resolveu te abandonar E resolveu viver a vida De longe sem outra aventura Agora você quer voltar Achou difícil convencer e mudar Nem que seja uma pessoa do mundo eu não vou te querer Nem que seja uma pessoa do mundo eu não vou te querer Você sabe por que Galera do forró enroscado de Fortaleza Meu Marcelo Cid Forró enroscado, hein? Show de bola, Fortaleza! Galera lá de Calcaia O meu coração CIDADE NO BRASIL O meu coração cansou E resolveu te abandonar E resolveu viver a vida De longe sem outra aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Vem de barco, pior eu deixo sua boca e volto pra você Vem de seja uma pessoa do mundo eu não vou te querer Vem de barco, pior eu deixo sua boca e volto pra você Vem de seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer Você sabe por que É no CT Sente a pressão Ó Rocheiro Zavá, Davi Nossa, toda galera flor roseira Sempre vem papaiando a gente Olha o cheiro, menino Oh, só sucesso Você que não fez sua doação Foi de coração Live solidária Salão de beleza, gênia, sexo e papai de net E no CT Sente a pressão Vem de barata e se enganar Pra de se machucar Pra quebrar tua cabeça Vem de barato e mexe Que tá com saudade, chique Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu medo Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro vaqueiro Na cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Na cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Se você quer forró E se apaixonar Eita, forrazão O cheiro chegou Abraça a turma de horizonte Do parceiro A, L1 André do C10 E a atriz Tassiana e Gil Tassiana e Gil E a atriz A quebra tua cabeça E a de lixo Que tá com saudade Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro vaqueiro E volta aqui pro vaqueiro E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro vaqueiro Na cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tudo que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Olha o forró Cheiro safado A vida de banal Galera que não se inscreveu No canal de cantor E forró cheiro safado Se inscreva lá, hein Tamo junto É sim E a patroa da Lima Diretamente da Jatama Mercadoria Aqui se Deus Aqui se Deus Pra falar de russas E a parceira Amielli Urra Jilás do C10 Correio dos Paredores Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer E bota a cena no galano Que o galano quer correr Quer correr Quer E o zanfoneiro Puxa o fôlego Que o povo quer dançar Até o dia clarear Meu compadre Ribomar Toca na Ribomar Eu disse o lito de uísque Eu vou levando É de quente Desce com a cachoeira Na boca da mulhereta Hoje na vaquejana Vai rolar o desonete O paredão na pista Já é a terra do bagueiro O lito de uísque Eu vou levando É de quente Desce com a cachoeira Na boca da mulhereta Hoje na vaquejana Vai rolar o desonete Bota a cena no galano Que o galano quer correr Quer correr Quer E o zanfoneiro Puxa o colo Que o povo quer dançar Até o dia clarear Bota a cena no galano Que o galano quer correr Bota a cena no galano Que o galano quer correr Quer correr Quer correr São um foneiro Mujo vale Que o povo quer dançar Até o dia clarear Galera forrozeiro Vamos me gostar Brega que forró Já começou O lito de uísque O lito de uísque Colar o desonete O paredão da pista Hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida Pro vaqueiro Que o vaqueiro Quer beber Quer beber E bota a cena no galano Sim, sim, sim São um foneiro Puxa o colo Que o povo quer dançar Até o dia clarear O parceiro pega gravações Travando tudo Pra menos agora é cama Já foi só uma semana Que eu tô me fugindo de você Iê, iê, iê Brega o C10 O melhor é o seu vitório Não sei com saudade Pelo gostida Pelo vontade de te ver E me enxas O amor que eu pedi De coxinha Sem roupa e fazer Um nove, nove com você Um nove, nove com você Eu já te escutei Certeza eu escutei Mas só vou dar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te escutei Certeza eu escutei Mas só vou dar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te escutei Já faz uma semana que eu vou curtir você E de te olhar os seus histórios não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua dor e do pique De coxinha sem roupa e fazer Um nome, um nome com você Um nome, um nome com você Eu já disse Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu sumei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu disse o paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher das anos, outras das vezes, eu vejo O paredão ligado, caminhão Vamos chegar pra cá que o forradão começa a lini Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando, eu disse eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, olha o caçul Gilar dos CDs, o mural de Salinas Eu disse o paredão ligado, caminhão de cerveja Olha a mulher das anos, outras das vezes, você vê O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher das anos, outras das vezes, você vê Eu sou faqueiro, tô estourado Tô na minha fazenda, mais de um milhão de gatos Eu sou faqueiro, tô estourado Tô na minha fazenda, mais de um milhão de tatá Tá estourado Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Ô tatá, tá estourado, raqueiro Eu não, eu tô comprando é boi 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 Eu diz, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Daqui a pouco vai ler o pijani Eu danço o paredão ligado em caminhão Mulher dançando os outros com as ondas de cerveja O paredão ligado em caminhão de cerveja Mulher dançando os outros com as ondas de cerveja Eu sou vaqueiro, tô estourado Vou na minha alazeta mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô estourado Vou na minha alazeta mais de um milhão de gatos Tá, tá, tá estourado, raqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá, tá, tá estourado, raqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Eu disse, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô comprando é boi Eu disse, tá estourado, raqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Avisem que o caçula chegou Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E ofereceu no recreio Todo lixo amassado Lembra daquele rapaz E você nem dava bola E dizia eu te amo A parede da escola Que ligado Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz E você nem dava bola Lembra daquele garoto Nas paredes da escola E guarda-chuva Lido no salão E sempre assinado no cartão O bandido Anônimo O bandido Anônimo Amor Simbora Ajudem o ar Que a sulim fazendo ao vivo Bora chamegar Faz nome Aonde eu saio minha filha Meu patroa rochado Puxa Lembra daquele garoto Lembra daquele garoto Dizem bem assinado E sempre assinado no cartão O bandido Anônimo 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 Me ligou desesperada Dizendo que já faz mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Deixo tudo isso por amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Ela me ligou desesperada Dizendo que já faz mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas deixo tudo isso por amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Isso é ponto pra falo de amor Não, 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 não Não, não, não Obrigado.